Fala gente, muito bem vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal E hoje eu quero te mostrar, quero te levar para conhecer um pouco mais da nossa querida cidade de Capão da Canoa Vem comigo, vamos lá, ativa as notificações, se inscreve no canal e vamos ver imagens bonitas da nossa querida praia Capão da Canoa se encontra no litoral norte gaúcho, distante 135 quilômetros da capital Porto Alegre Conta com aproximadamente 45 mil habitantes, que no verão chega a cerca de 250 mil na temporada Ao chegar na beira-mar, além de um magnífico nascer do sol, o turista encontrará 17 quilômetros de praia com calçadões e ciclovia Poderam desfrutar também de quadros de vôlei, futebol de areia e aparelhos de ginástica Distribuído pela orla de um mar exuberante a céu aberto Além disso, como eu não poderia deixar de falar O mercado imobiliário é um dos mais aquecidos do Rio Grande do Sul, se não do Brasil Pois Capão da Canoa, com seus 17 quilômetros de orla, tem clientes abrangidos em todo o Rio Grande do Sul 397 cidades compram e vendem imóveis o ano todo aqui Capão da Canoa dificilmente é afetada por crises econômicas imobiliárias Pois existe muitos compradores e muitos vendedores de todo o Rio Grande do Sul e região sul do Brasil Enquanto você vai vendo belas imagens, eu vou te contar um pouco da história de Capão da Canoa Capão da Canoa floresceu por volta de 1900 com o nome de Arroio da Pescaria Em época que os primeiros ranchos começaram a se agrupar aqui na beira-mar O local abrigava além de pescadores, também alguns aventureiros Por vez, o local era visitado por tropeiros, fazendeiros e viajantes Mais tarde, por volta de 1920, começaram a chegar os primeiros veranistas aqui na nossa praia Oriundos da Serra Gaúcha e também da capital de Porto Alegre Os maiores frequentadores eram os descendentes das colônias de alemão e italiano Por volta de 1940, os israelitas também começaram a fazer presente número aqui na nossa praia de Capão O nome Arroio da Pescaria só começou a desaparecer na década de 1940 Quando alguns entendem que surgia a denominação Capão da Canoa De onde vem Capão da Canoa então? Na verdade, o nome Capão da Canoa já existia no interior de uma fazenda da propriedade da família Nunes Na extensão da praia de Shangri-La, hoje município de Shangri-La, vizinho nosso aqui Nos fundos da Lagoa das Malvas Pois estes eram quem davam apoio aos visitantes que passavam e vinham veranear aqui na praia Com o tempo, esse lugar passou a ser chamado e conhecido Fazendo com que o velho nome de Arroio da Pescaria desaparecesse Dando espaço para a nossa querida Capão da Canoa Pelo ato número 73 de 1º de fevereiro de 1933 Cornelius surgiu como 6º distrito de Osórios Onde estava incluída também a vila de Capão da Canoa Em 1952, o 6º distrito de Osórios, Cornelius, foi transferido para Capão da Canoa A emancipação do município caponense veio 30 anos depois Pela Lei nº 7.638, de 12 de abril de 1982 Aposto que o primeiro prefeito foi em 31 de janeiro de 1983 Inicialmente, o município contava com 23 balneários Possuindo 30 km de orna marítima Atualmente, o município possui 11 balneários Com 19 km de extensão norte e sul Divididos em 4 distritos Primeira sede, Capão da Canoa Segunda, Capão Novo Terceira, Arroio Teixeira E quarto, Curumim Limitando-se ao leste com oceano Atlântico E ao sul com o Shangri-La Ao norte com terra de areia E ao oeste, Maquiné e terra de areia Esse é um pouco da história da nossa querida Capão da Canoa Depois dessas belas imagens e a história de Capão Eu quero te levar para nós passear na Avenida Beira Mar de Capão da Canoa Tanto à noite, quanto dá para fazer caminhada Quanto de dia Vem comigo, vamos dar uma olhada Nessas belas imagens da nossa querida e mais charmosa Beira Mar do Rio Grande do Sul Outro detalhe bem importante, gente É que Capão da Canoa é famosa também Por ser praticamente uma ilha Capão da Canoa está entre o mar e a lagoa Alguns dias a seguir Eu vou gravar um vídeo da nossa lagoa Nosso famoso trapicho Eu vou gravar aqui no nosso canal Para levar vocês também A conhecer mais um ponto turístico Da nossa cidade Outro detalhe bem legal, bem bacana, bem importante Capão da Canoa Apesar de ter 40 mil habitantes 45 mais ou menos Ele conta com 6 shopping centers Sendo 3 grandes que funcionam inverno e verão Com cinema, lancherias, bares, restaurantes Além disso, gente Capão da Canoa é uma cidade tão abençoada Que 30 minutos aqui da nossa praia Nós estamos aqui na cidade de Maquiné Onde a gente tem acesso aos rios de cachoeiras Grandes lagos e praias de lagoas também Vale a pena conferir Além disso, o acesso a grande Porto Alegre Pela rodovia Freeway Facilita bastante a ida e a vinda Para a capital A Freeway é uma das rodovias Mais premiadas e renomadas No Brasil Ela tem o estilo europeu É uma rodovia com 4 vias Para ir e 4 para voltar E conta com 2 pedágios também Detalhe, gente Quem não é do Rio Grande do Sul Já ouviu falar com certeza Na cidade chamada Gramado A nossa Capão da Canoa está distante de Gramado 170 km Aproximadamente 2 horas e 20 minutos Indo pela Rota do Sol Onde esses dias a gente fez um vídeo Do Mirante da Serra Ali é uma das possibilidades de chegada A cidade de Gramado Não sei se vocês conseguiram ver Mas além do calçadão ser todo iluminado Para caminhar da noite E ciclovia também A orla da praia Marítima praia A beira-mar Também Conta com 500 metros De iluminação Que no verão Os veranistas e turistas Podem colocar as suas cadeiras Na praia E curtir A beira-mar de noite Os gaúchos Tomam aquele chimarrão Os argentinos Aquele tererê Enquanto a gurizada Corre na areia Na praia iluminada Gente Voltando a um assunto De investimento em imóveis Capão da Canoa Tem mais de 80 construtoras Que edificam prédios Além de casas Em condomínios Capão da Canoa Hoje tem Aproximadamente 60 mil imóveis Cadastrados na prefeitura Capão da Canoa Hoje Tem em média Avaliações De guias de TBI Que é Imposto de transmissão Bem imóvel Pela prefeitura Em média mensal De mil avaliações Capão da Canoa Também Conta Com facilidade Bastante facilidade Na compra De seu imóvel Algumas construtoras Dão 60 72 80 E algumas chegando Até 100 vezes Para pagar Direto com o proprietário Sem juro Apenas correção De NCCM Que é o índice nacional Da construção civil Que gira em torno De 10% Anual Olha só que bonita Nossa beira-mar Ao amanhecer Além disso Gente Na questão imobiliária Existe também Pessoas chamadas Investidores Elas investem Aqui No nosso litoral Comprando um imóvel Na planta E alugando ele No verão Ou revendendo ele Assim como Fica pronto Além dessa facilidade De parcelamento Algumas construtoras 60% delas Recebem imóvel Na grande capital De Porto Alegre E estudam receber imóveis Em outros estados Também Capão da Canoa Capão da Canoa É uma das praias Mais queridas Pelos gaúchos Porque cada quadra Conta com uma Grande praça De lazer De contemplação Algumas São na beira-mar Como por exemplo Essa que a gente Vai ver aqui na frente A famosa Praça do Farol Que no início Da vida de Capão da Canoa Era essencial Para a navegação Aqui do nosso litoral Gente, convido vocês Que ficaram interessados Em conhecer melhor A nossa cidade A alugar um apartamento Ou uma casa Em condomínio Por algumas semanas Dias Ou diárias Eu vou deixar Embaixo aqui O link Do nosso site Da nossa imobiliária Para você estar acessando E conhecer as opções Para você vir Conhecer A nossa querida Capão Nós disponibilizamos Também A buscar você Em Porto Alegre Ou na rodoviária De Capão E levar você Até o apartamento Onde você vai ficar hospedado Os preços aqui Giram em torno Um apartamento De um dormitório De 100 a 150 reais A diária Dois dormitórios De 250 a 300 A 350 a diária Três dormitórios Vai gerar em torno De 400 a 500 reais A diária Na baixa temporada Gente Além dessa bela Beira-mar Que a gente tem A nossa querida Capão Conta no verão Com os quiosques Bares e restaurantes De apoio Na beira-mar Onde você pode Ser servido Em um lanche Um milho verde Tomar aquela caipira A cerveja gelada Aqueles frutos do mar Fresquinho Prontinho também Que podem ser servidos Diretamente Na cadeira de praia Sem você levantar Essa praça É a famosa Praça Flávio Bojanowski Uma praça Bem grande Bastante área verde Inclusive Tem uma associação Bem bacana Aqui Gente Lembrando Você pode nos visitar A gente faz questão De buscar você Tanto no aeroporto Em Porto Alegre Quanto se quiser Ir na rodoviária De Capão da Canoa Capão Capão é uma cidade Que não precisa de carro Pra nada Supermercado Hospital Farmácia Loja Restaurante Dá pra fazer Tudo de a pé Aguarde então O contato de vocês Pra um dia Nós tá se conhecendo E você conhecer A nossa praia Gente Então esse é um pouco Da nossa Capão da Canoa Me esforcei bastante Pra tentar levar você Um pouco mais da história E um pouco mais Da diversidade Da nossa praia Se você gostou desse vídeo Ativa a notificação Se inscreve no canal E até o próximo Deus abençoe Seu final de semana Um abraço Até mais Tchau 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 Tchau